Ah, é a Aurora Tia tá crescidinha aqui E eu queria achar aqui no mapa Mapa de Lemoria Lembrei o lugar pra caraca, eu já dei pra pronta Tentando lembrar onde que é o lugar do Triste Scar é o irmão da Rubela Onde você está amiguinha Hum Residente Lemuria Tristes location Child of Light Onde você está amiguinha Na ilha Na esquerda Antes da entrada do templo No céu Ilha na esquerda Hum Timbro da Lua, será? Estou esquecida Ou é Aqui é Vila Pisciana Né? Ou é aqui onde eu estou também Estou esquecida Não E aí Frit, boa tarde É, vou ter que grindar um pouquinho né Porque as batalhas agora vão ficar tudo punk Então Grindar o mapa que a gente conseguir Agora com a nossa Aurora Praticamente adulta ainda Tá, ele quase não toma dano disso Ok E aí Não dá E aí Falta pegar 2 compenas só no jogo, pelo que eu estava vendo Eu tenho que acertar o tremeiro agora 147, paralisado Troca aqui porque está dando pouco dano, vai ser um mofim Um mofim Joga água no pássaro ali E agora chama a Robela Derrubar Derrubar. Nem presou, não obliterou, bicho. O desafio agora é se eu lembro as vozes de cara pra cima. Vai ser do outro lado. Nem ferro, que eu vou lembrar a voz de todo mundo que eu fiz. É muito personagem, velho. É foda. Chega mais aí, bichinho. Que isso, cavalo fantasma. Que vai ser do outro lado. Ou um arqueológico no final. Por favor, o cavalo está na nele. Ou um arqueológico. Deve ser do outro lado. Fique em frente para o cavalo. Que isso que nós quer saber. Ser do outro lado, o cavalo está pegando o cavalo. Já está pegando o cavalo, o cavalo está pegando o cavalo. Eu prometo que a aula vai interromper a gente, então não defenda aí E aí Spizer, boa tarde Pode soltar a aguinha nesse cara aqui E a Aurora corta todo mundo aí Ainda bem que eu bloqueei Mais uma vez, a água passa ali O cara é tão foda que ele dá o coiso pra direita e ele dá pra esquerda Esse cara é foda Nossa, ele não está mandando ele O que eu posso pegar pra dar dano nele? Acho que ele põe no físico mesmo Vem a Rubela Esse 67 tá bom E aí 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 Vamos jogar esse cavalo mais lento, porque o cavalo tá foda. E vamos jogar no cavalo pro voado, acho que é verdadeiro. Aí ele não vai tomar interrompida de ataque mágico porque a gente bateu com o físico. Tem que ter 3? Oxi! Aí quando o ataque tá aqui mágico mesmo sem for interrupção, aí é foda. Bate no ratinho aí, velho. Isso, o ratinho tá defendendo. Tá, então incêndio no corpo aqui. Tem quem jogou shield flashes, eu acho. Tem que ter um ataque mágico, hein. Hummm... Aí derrubou o... Tinha a linha ali. Tem que dar um reanimar nele, senão eu tô foda. Eu não queria gastar uma poção aqui, mas vou ter que gastar. Esse cavalo é bem chato, velho. E eu tô sem negócio pra dar slow. Vamos jogar incêndio no corpo, porque eu acho que ele vai morrer. Hummm... Tomaram. Hummm... A gente tinha que dar slow. Mas ainda bem que ele mirou no outro. Beleza. Agora é só pegar tudo de dano físico. Ah, tá aí. Caralho, matou também. Trocar o carinha morto eu não posso. Não, eu posso. Então... Vem a rubela. A rubela bate bem rápido. Mas o cara é flash, né? Aí é foda. No lugar do fim, a gente coloca... Coloca... O Angus, eu acho que pode ser. Aí, boa. Caralho, velho. Obrigado pela ajuda prestada. Sinto-me seguro atrás de sua espada. Estou grato por lutar com coragem como guarda da princesa. Aurora, só uma questão. Como ele pode te chamar de princesa? Ora, Finn. É só uma expressão. Calma aí, porquinho. Deixa eu pegar o negocinho. Peguei errado. Qualquer coisa que eu possa de minha vida, que eu estou aceitando. Citrino polido. Se não me engano, aqui tem uma seguidora para a gente pegar. Em algum lugar daqui. Pronto, agora a gente pode brigar, amigo. Ah, já pegamos 2 tons de Heine Martial. Já repõe o que eu gastei. O Finn tinha subido de level? Ah, ele está com pouca vida. Todo mundo meio na merda nesse aqui. Vamos bater nesse aqui primeiro. Quanto você toma de derrubar? 17, né? Tem que trocar. Colocar eles na poção. Acho que traz a Aurora. Acho que não vai ter que soltar raio de luz todos. Eu posso até cortar esse cara aqui. Não vai dar muito dano, mas... Por favor, não... Ai, cara. Aí realmente... Já atrapalhou. Espera aí. Ué, mas eu preciso bater no outro trio. Tá tudo bem, velho. Aceitar a arma de nome mais uma vez. Raio de luz todos. Tá foda. Aqui vamos pegar uma poção de curar. Nossa, eu tô quase nada de poção, velho. Gente... Tô com pouquíssima poção. Então vamos a provocar, velho. Ahn, mais uma vez... Eu vou bater no outro, porque a gente tá... Eu espero que nem lembre-se para comprar a poção, para ser bem sincero. Espero que dê. Agora ele vai bater no cara, ele já está provocando. Boa, então vou tirar de luz garantido. Esparce a leite, senhor. Muito obrigado, você também promete. Onde você consegue esse metal das lágrimas prateadas de cometas? Não é essa casa aqui, eu errei a casa. É uma casa por aqui. E aí, calfrango, boa tarde. Estão todos se escondendo? Espero que não tenha virado mais nada que voe. Se encontrar algo bom por aqui, depois eu vendo. Uma fogueira. Alguém deve ter incendiado aquela madeira. Ora, olá pequenina. Como se chama? Shhh, tenha cuidado. Ou senão acordará o ogro. Atrás de mim? Pensa que me engana? Xerofefa. Volte e venha se obrigar. Ok, ok. Já vou entrar. Eis, ela jamais me ouve. Como agora se vê. Ele é Drusty e pode me chamar de Jem. Sou uma aurora. Há um ogro aborrecendo você? Aborrecendo? A vila inteira se foi. O ogro protege no mar a submersa gruta. Ele sempre visita. Mas quando ele sente fome absoluta, ele... Não posso falar na frente da garota. Pro fundo do mar. Pra submersa cavidade. Ele levou minha mamãe e meu pai sem piedade. Mas respiram sob água com facilidade. Somos feiticeiros, sabe? Eu e Genovefa acabamos sendo os únicos a restar. Aurora, você poderia minha mãe e meu pai salvar? Irei, pequena. Não se preocupe. Viva! Que alegria! Ficou muitíssimo grata. Será que os pais dela não trocariam a vila por sucata? Isso poderia fazer de mim uma guinata. Vamos lá, salvar os pais da garota. É. Harry Potter! É tipo isso, mano. Ah, o cara é um velho que deve fazer o quê? E aí, meu irmão? Boa tarde. Três pontos para Grifinória. Referenças, referenças. Dá pra ligar aqui? Dá. Ahn, outro porquinho aqui. Olá porquinho. Tá, vou trazer o fim aqui. Vamos começar com aquele famoso raio, né velho? E... água no passarinho. Obliterado. Não precisa nem fazer nada. Vou obliterado. Apenas. Incêndio. No detalhe, hein. Caralho, Aurora. Calma aí, mano. A Aurora pode ser um pouco dura às vezes. Meu pai contava histórias dos Categida. Mas ver um nunca por minha cabeça passou. Servíamos na guarda da rainha. Desde a abertura da passagem, o reino começou. Es Aerostat. Presuma então. Que vivem em um balão. Espera que eu vou espirrar. Ah! Desculpa aí, roubela. Seu clã via nossa fortaleza voadora desenhada. Tu, guerreira, é sempre bem-vinda. Ser chamada de guerreira por um Categida? O papai estaria muito... emotivo. Ou emocionado. Tem que achar o irmão dessa desgraça, velho. Eu não achei ainda. Mais uma voz fazer. Foda, né? Vou mandar como currículo esse jogo depois. Pra eu estiver procurando emprego de dublagem. Olha lá, tá aí. Assiste essa playlist de Charlie Fletch aí. Que aí eu tento fazer sete ou oito personagens ao mesmo tempo. Aurora, o que é uma princesa? Simples, Igniculus. É filho da rainha. Vossa Alteza. Oh! Por que me deixaste no céu a sós ficar? Achava que tinha encontrado no caminho. Oh! Fiquei com medo. Às vezes para crescer é bom ficar sozinho. É verdade. Isso é totalmente verdade. Incêndio... Eu vou chegar blindando no próximo bolo, velho. Vou grindando o máximo. Obliterado. Tão bom quando oblitero. XP grátis. A-Miles. Bed. O-Miles. Vou pôr vários pontos de habilidade. Seguindo, tenho que botar uma... Ponto de habilidade. Tão com um monte pra colocar aqui. A-Miles. Tá com 4 pontos. Inclusive eu vou melhorar aqui agora. Já peguei o corte pra todos, pra buffar o raio solar que acerta todos e gastar 2. A-Miles. Pode? Vamos pegar o Tremor 2 e aqui, com a mesma velocidade, Robert, vamos pegar para você o que vai melhorar a chuva de flecha depois, agora a gente chega lá. Fim, incêndio para todos e agora a gente vai pegar o de água para todos. Rubella, vamos pegar para você aqui o Rennemar, para montar as pessoas com 100% de HP, e é isso. Inclusive, ei Otaco, boa tarde, tudo bem? O Robert está sem o negócio, cara. Dano de luz, Atacos Corpacor, inclusive dano de luz, quem tem que dar dano de luz é a senhorita, né Aurora? Eu adoro que dano de relâmpago mais dano de luz é você, velho. Luz é forte contra as sombras. Ou eu poderia esperar juntar mais aqui para fazer a pedra amarela level 3, né? Porque a que eu estou usando aqui, ela aumenta o poder de ataque em 12%. Nossa, aqui está parecendo muito bichique, está uma vulnerável de luz, então eu vou ficar com essa level. Ganharia 10% de HP por cada batalha. Ah, isso é interessante, hein? Vou usar isso aqui para a Aurora ficar ainda mais trincada, velho. E aqui o que eu estou usando é o que dá. Já precisa esquivar quando estiver atuando, tá? Ah, está tranquilo. Aí aqui no Robert, eu coloco que a Aurora estava usando de dano de raio. Coloco... Chances que vou em 5% a defender por um turno. Hum... Reduzir os danos mágicos... É, pode ser uma das aqui por enquanto. E nessa aqui por último... Aumenta o margem 2... Por isso que aumenta a velocidade doada de 3%, por enquanto. Tá bom. Aí está show de bola. Tá, então deixa eu só olhar aqui minhas missões Onde que eu olho minhas missões, vamos? Inventário, não é inventário Inclusive inventário tem coisa pra usar com a Aurora Receba seus level up Aurora Ajuda o Bello a achar seu irmão para o circo na planície Onde esse bobo levarão Eu queria ajudar Perto da árvore floresta, elimine, pois todo monstro trevoso Jardim da floresta, matiu, diavô, preguiçoso Deixa eu acender a luz aqui, peraí Eu só falo pra vocês que eu tô mortão do casamentão Cara, eu tô todo quebrado Esse cavalo não gosta de brigar com ele não Será que é aqui onde os pais da minha foram trazidos? Falou que é um tempo submersion Ah, tá Tá Já paro na inteira que volto Agora tem Ou talvez dava, mas agora eu tô aqui Vai porta, fecha aí, mano Ataque vazutou? Ataque vazutou? Ataque vazutou? Ataque vazutou? Ataque vazutou? Ataque vazutou? Opa Ataque vazutou? Opa Puma É só pegar o item aqui? Acho que aqui era a sede de baixo da Rain Essa história peculiar é sempre a irmã fala que ela faz Você pode me dar XP passaria, vem cá Ih rapaz Raio de luz todos, level 2 agora Deve dar mais dano E aqui água Um esqueleto não é vulnerável a dano de luz? Ai Mas tem coisa errada Então vamos trocar para o ex Vamos ver se ele estava dando física Toma Bastante É um apresado usar para todos não é? Acho que ele morreu agora Agora é só pancada então Toma dano mágico aparentemente Paralisado E aí Tem duas ponts car. Olha A esquerda para Vila Pisciana Tchau, tchau. Tudo no limite do mapa aqui. A sua espécie de esqueleto tá de boa. A outra invulnerável é a luz, então é só dar pancada nele também. Mas eu vou começar batendo nesse esqueleto primeiro, porque ele é chateiro, armadura. Posso acortar todos também, né? A outra invulnerável é a luz, eu tô batendo luz. É, mas 25 de dano é meio bosta. Então, pode bater normal que vai dar mais dano. É a mesma coisa, a gente tá batendo a mesma coisa. Tá, aquele ali já era. Agora aqui tem que colocar pro fim, que ele não toma dano físico praticamente. E incêndio na cara dele. E você, raio de luz. Defender que ele vai bater. Ou não. Opa. Segundo dois. Devastação. O que que tem aqui dentro? Será que ele joga esse lá em baixo? Ah, mas não tem alguma coisa que tem que fazer com isso. Agora o que? Tô vendo que tem uns monges de cima ali em baixo. Mas provavelmente tem que descer com todos os status pra lá. Troca pro Angus de novo. Poder dar um tremer, né? Tremer tá level 2. Vai ser difícil de acertar, mas vambora. Vou deixar eles bater mesmo primeiro. Agora ele toma o tremer. Agora ele toma o tremer. Sente a pressão, neném. Aí pega bem de dano. Tô vendo. Quase jogar Pokémon, né? Só que você tem os seus próprios Pokémon do jogo aqui. Mas o conceito é o mesmo, velho. Explorar a fraqueza do inimigo. Escolher o melhor ataque. Quase defender. Soltar mais de defensa. Caralho, é claro. Pronto. A Aurora level 100 é a meta, hein? Tá. Agora eu posso, então, derrubar essa estátua aqui. Se é que eu preciso fazer isso. Aqui, aparentemente, tem que vir por aqui. Aí eu venho pra cá. Passa pra cá. Derruba lá embaixo. Porque eu ainda não sei. Mas a gente descobre. Aí tem que ter um caminho aqui embaixo agora. É. Tem. Ok. Então, essa estátua aqui. Olha para esses galhos brilhantes. Números Igniculus. Números Romanos. Um bocado. Para que servem? Para lembrar do passado. Ok. Tem outra estátua aqui, velho. Aí o problema é que a gente tem que fazer isso aqui. Ah, tá. Tá, 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 tá. Então, não tem problema levar isso aqui agora primeiro. É só acertar com Igniculus depois. Traz a outra. Não sei se é sidecrash. Não sei se tem que vir aqui, mas... Oi, velho. Não sei se tem que vir aqui. Não sei se é. Mas o jogo é bem simples. Não tem nada que ir com o Darksiders não. Tô. Mas o jogo é bem simples. Vou esmagá-la com uma pisada Solte os aldeões e não lhe farei nada Você não vai conseguir resgatar os gnomos, piscianos Eu os cubi todos, acho que isso não estava nos seus planos Tá fudido meu parceiro, eu grindei pra caralho Boa Segura as pontas ai amigão Holy Light Ele tomou menos dano de ataque mágico Acho que é melhor aumentar sua armadura agora Você vai apanhar um bocado ai É 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 ... Ai! Essa porra dá muito dano, cara. Pra deixar muito lento. Caralho, o cara acabou de entrar e tá morrendo Vai se for eles Vem a Rubela então Vai ajudar muito Porque eu acho que eu vou te matar em um tapa Mas, pelo menos um turno acho que você sobrevive Show de flechas, vambora Olha, os cachorros estão boladinhos já Os cachorros estão boladinhos porque estão morrendo Vou tentar fazer um derrubar todos agora E acho que o de flechas Quanto, 23 só? Tá bom, véi Não morreu, véi Não é possível, cara Esse cara deu crítico de novo, véi Como que ele tá vivo? Eu acho que eles não tomam muito dano mágico, véi Não vou gastar sua ação, porque ele vai curar o Robert Vamos tentar um incêndio todos Que eu vou acabar interrompendo o cara mesmo Parece paralisado, então Tá saudável O globo é muito rápido, cara Finalmente morreu os cachorros Os dois paralisados, que beleza Vou tentar deixar ele lento agora Acho que só se eu usar um muito longo Acho que só o longo Que vai dar pra interromper ele É, deu, beleza Pelo menos ele não vai bater Não vai bater no contra-ataque, né Mas não vai dar o furo do ogro que ele ia soltar Agora Pega de volta o nosso consagrado aí E vamos de acerto duplo E aqui vamos de incêndio 2 Você vê que não tá uma dano de magia, né Mas é o que você mais tem que dar dano, né Batir não dá nada É só ficar ligado pra interromper ele depois Se ele não morre agora também Ok, não morreu Então vamos de acerto duplo de novo Uh, tá lá Caralho Essa foi foda E olha que é SideQuest Beleza Peraí E a menina A pequena Gen Gen, sei lá O que ela fará abandonada e esquecida? Se ela esperar demais Mais dor vem Precisamos dizer a ela Pois bem Ok Tava falando de muito ontem Especial em uma build Muita hora para o lutador Baseia de mestre de artes marciais No mesmo momento necessita De 12 mil lutadores E 5 guerreiros Nossa Ou seja Você precisa ter o 17º level Do RPG E Muito difícil de acontecer Em qualquer mesa Pela demora Vamos lá avisar a menina A casa dela Ela é essa? Acho que era, né? É Aurora Gen, aproxime-se Drelate partiu há tempos Mas tudo bem Meus pais estão retornando Mas o que faremos Enquanto não vem? Posso com minha flauta Tocar uma melodia? Sim, por favor Farei a noite tão clara Quanto o dia É Perder os pais Foda Terminar a saia de primeiro Torral Ela também produz orvalho Ela também produz orvalho O que isso quer dizer? Quer dizer que um peso lhe aflora Minha mãe cantou essa música pra mim Há muito tempo atrás Na época em que ainda estava viva Pequena Pequena Queremos recuperar o sol perdido Para assim o dia voltar Não quer vir comigo? O retorno do dia trará um fim A rainha da escuridão? Então espere até usar minha magia Farei-la gritar de aflição Ninguém juntou-se ao grupo Boa Agora o Trist Mano, esse Trist Eu estou triste de não saber onde ele está Porque ele está foda Deixa eu olhar aqui na Wake de novo Onde ele está Trist pode ser encontrado Uma ilha na esquerda do mapa Logo abaixo da entrada do Templo do Céu Templo do Céu Tem o Templo da Lua Estou esquecida Não tem o Templo do Céu Talvez eu ache ele só mais pra frente Então Deixa eu olhar no YouTube Vai ser mais fácil Trist Location Eu não lembro Sala de Aflite O cara encontrou o Trist pequeno ainda Então Gente, eu quero só Cadê? 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 Se eu queria saber a localização do cara O negócio está... Vídeo de 30 minutos? Calma aí que eu estou procurando aqui, gente Quero achar o irmão da Rubela Quanto mais seguidor a gente achar Quanto mais seguidor a gente achar, melhor Porra, eu não sei onde que é esse lugar Tá foda Talvez, pelo que eu estou vendo É na cidade dos bombos Populi Aqui perto Deixa eu ver E aí, Meg? Boa tarde Boa noite Boa noite Ah não, é boa tarde Não deu 6 horas Só falo boa noite depois das 6 Ainda assim, level 10 é difícil de pegar em uma mesa Mesmo porque é... Meia chato dublar para level alto Ou, nesse capa level alto Sei lá Sei lá Hum... Será que é para cá? Aqui acho que é o banco do cara, né? Porque eu vi que o cara aqui do vídeo estava nos espinhos da Magna Tem que se apura aqui, velho E aí Oh, que desguida bicho Essa aí eu fui pelo sorpresa Ai é foda Ai é foda Apenas reações tristes, mas é na hora de testar você game, vamos lá, o que você faz? Vem seus pontos, a indústria não faz muita coisa, mas em teoria ela tem os mesmos poderes que a irmã da Aurora tinha lá quando ela tava fazendo isso, nossa cara tomou só um acerto crítico como eu, só que ela faz batendo, não só como magia, ou como encantamento, é tipo um bardo. Deixa eu colocar os pontos dela aqui que eu esqueci completamente. Game, vamo lá. A Aurora tá ali, que eu fui emboscada, aí fica uma bagunça nos personagens. Mas você pode trocar ela do combate também. Batida inversa é interessante, velho. Pra você jogar os caras pra atacar da linha do tempo. Ataque lento, paralisar, paralisar é interessante, depende de onde a gente vai brigando. Mas primeiro eu vou pegar a batida inversa aqui. Aí, ataque lento, ataque reduz a velocidade de uma criatura sobre 30% por 2 turnos. Pode ser também. Para paralisar vai ser mais fácil de acertar, velho. O Angus pode vir pra cá. Robert aqui. Finn aqui. Rubela aqui. Preciso de 2 pontos. Rydilus level 3 pra Aurora. Beleza. Vou ter calma nessa hora pra não ser emboscado, né? Vou vir aqui. Quem é você, amigo? Dá uma luz, eu escolhi demais pra trabalhar. Por que foi que escolhi minerar? Faz uma tocha, maluco. É, só se foi isso aí, né? Vou colocar boss como inimigo comum. Vou ver esse evento grande. Mas só, eu acho mais legal as coisas pequenas que eles resolvem, tá ligado? Assim, não que seja tudo pequeno, mas... Negócio que os jogadores não tem a sensação que eles são deuses no mundo. Não sei. Tá, então não era esse buraco aqui. Vou te achar, triste. Aguenta aí, velho. Eu sei que você tá em algum lugar por aqui. Vamos ver se eu tinha visto... Melhor isso pra cima talvez? Não. Tem um golem também que você pode pegar com um seguidor, mas eu nunca peguei ele. Vou ver se eu pego nessa run aqui pra ver como é que ele é. Não, não é pra cá, velho. Calma aí. Tempo do céu. Tempo do céu. Quem leva pro templo dos céus é a Magna. Né? Pra cá não vai ter nada. Aqui onde esbarrei na aranha. Será que é aqui? Aí depois eu largo pra esquerda. Foi antes da entrada do templo. Eu lembro que você encontra ele antes de se despedir. Tem que estar pra esquerda. E aí? Com água e vento forte é foda. Não tem nada? Ai, caralho. Acho que é aqui. O circo passou por cá. Por acaso não tenho deixado algo pra lá? Peraí. Que voz pra fazer pro triste. Tem que ser uma voz triste, né velho? Vamos lá. Palhaço entristecido, diga agora. Você chora? Pelo terror eterno da luz desviada. Pelos mortos habitando salas desoladas. O vivo que habita uma pessoa vazia. O fim do circo e da alegria. Pelo velho que mal pode andar. Pelo bebê que mal pode falar. Por ti e por mim. Eu choro assim. Vê o lixo que lá há de estar? O circo deixou-me a chorar. E me pergunta. Por que está neste estado? Por que? Dizem eles. Não era engraçado. Minha irmã pensa em convidar. Em vez disso, esta noite tudo irá acabar. Pare, tristes. Estou aqui. Rubela? São meus olhos. Ou eu a vi. Tristes, venha. Esqueça o circo. Mas nossos sonhos foram estes a vida inteira. Tu, maior cantora de Lemúria. Eu, comediante de primeira. A senhorita aqui, Aurora. Levou-me em uma grande aventura. É certo que para bobos nenhum de nós prestaria. Mas como guerreiros podemos mostrar nossa... Bravura? Podemos enfrentar o mal? Com nossa capacidade de cura, flexibilidade e destreza. Ah, com certeza. Então, Aurora. Nesta empresa, entramos. Olha lá. Tristes mudou seu grupo. Sucesso. Achei o maluquinho. Mais gente. Mais gente, mais gente para descer porrala nos bosses. Deixa eu botar os pontos dele. Nove pontos? Ixi, está atrasado, hein? Tristes. Mais... Mas... Dá para você estar bem mais forte já. Mas enfim. Ou também porque eu demorei para te achar, né? Ahn... Você dá buff de velocidade para as pessoas. O que mais faz? Derrubar todos no ataque da Rubela, né? Ahn... Pressa toda é interessante, velho. Se a gente estiver brigando em um boss. E refreável, você também dá armadura. Essa aqui é a sua armadura. É para físico e mágico. A Rubela acho que é só mágico. Vamos pegar primeiro esse de pressa aqui, velho. Tá, agora nos Companions falta só um Golem. Esse Golem eu nunca vi na vida do jogo. Ahn... A Side Quest, The Golem Plight. Aparentemente é uma DLC. Eu não sei se eu tenho essa DLC. Sério. Deixa eu ver se eu tenho. Eu nem sabia que tinha DLC de jogo. É, eu não tenho. Ah, tem coisa. Então eu já peguei todo mundo. Podemos seguir o nosso caminho. Mapa... Vila Pisciana, que é onde a gente estava. indo para a direita. Sai daqui, porco. Agora eu vou entrar naquele templo lá e ver qual é que é. Ahn... 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 Da Robert, traz a Aurora de volta ai. Ahn... 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 Não sei se eu vou dar uma batida inversa no cavalo. A gente tá muito rápido Ataque lento Cavalo Ataque lento Um índio com esse Doa Para mim que outro ataque é ataque grátis Nice Wow 1 1 Beleza 1 1 11 12 Vamos trazer o 3x para dar um oi Agora segura a aurora A armadura não dá para derrubar Está morrendo Deixa eu colocar o fio no lugar dele agora para finalizar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Xp 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 Ah quando vem 3x é foda Essa caralho Raio de luz todos E incêndio todos Por favor obliter alguém Ué não era Pelo menos matou outro É só acertar o raio de luz do nesse que ele morre Vamos lá Esse efeito do raio de luz level 3 Bonitão hein Aqui é preciso de dano físico Dano físico a gente pode trazer Bela Não estava dando mágico então Mano ele está desviado desse cavalo É o ser mais rápido deste mundo A venda Como vão Mais nä меня Que nem Cook Mas olha muita animação Então Espequebox A caixa Amém Foi Caixa Em Hum Ó Que Mas eu tenho que colocar o cúlio pra vocês. Que luz suave! És um espírito? Ei, cuidado! Reluzes são quente! Que vista mais deprimente! Na noite fria, uma luz só. Me faz chorar de dó. Ora, vamos! Tem que colocar os cúlios pros caras aqui, velho. Você tá sem nada. Pode botar a dana de fogo. Se você é resistente a fogo, então acho que fica bom. Aumenta o poder mágico em 15%. Esse é excelente pro fim, velho. Na arma. Vou colocar pra ele. Você vê que esse aqui é... Ah, tá tudo certo. Aumenta ainda uma resistência de fogo. Não vai que você toma dana de fogo. Tem que juntar um monte dessas pedras aqui, velho. Pera aí. Tô com muita pedra level 1 aqui, velho. Não compensa ficar com tanto. O bagulho é fazer várias level 3 e abraço. Fala, Zengar. A hora vai virar uma divindade do sol que nem o Luffy. Não sei, cara. Nossos torno pisos. Ele virou uma divindade lá. Nossos torno pisos. Ok, dá para fazer mais uma dessa O diamante colido Tá, Finn, cadê você, Finn? Como você está sem nada? Ah, vocês perderam os ocultos depois que eu dei tchau para vocês? Eu não sabia, cara Aí é foda, realmente Na verdade, eu coloquei dano de fogo para a outra Coloca de água para você Ou, na verdade, vocês estavam com as coisas equipadas Que eu acabei de fundir, né? Pode ser também Enfim, tem uma pedra maravilhosa para você aqui Que aumenta o poder mágico em 15% Você vai ficar absurdamente forte Produzido danos mágicos aqui também com essa pedra Aumenta 5% de chance de recuar alvo na linha do tempo Ah, acho que é uma boa Ou esse daqui também Acabei de dar um par, acho que em 30% Quando o HP fica abaixo de 20% Aí Fica com 45% mais forte os ataques Triste também está sem nada Está triste por isso Coloca dano de raio Resistência Água E HP máximo? Pode ser Você Chance de causar paralisia Porque a coisa aí mesmo que é boa Produzido dano físico em 5% é bom Está usando chance de adicionar de 10% de esquivar de um ataque É interessante isso aí também Porque HP máximo não vai te ajudar muito Você já tem muito HP Acho que é isso Só o seu, agora Deixa eu ver Deixe-me se esquivar Enquanto estiver atuando Deve ser em XP E dano de luz Tá É isso Ah, peraí Tem uma responsabilidade Vou colocar aqui De um monte de gente Contra-ataque 30% Eu quero isso com certeza Você Coloca aqui Oingos Aqui Tristes Aqui Agora a gente pode dar pressa para todo mundo Fim aqui Rubela Aqui Aurora Estamos juntando ponto E é isso aí Mas o Luffy usa arma Ele não usava só os punhos Não, pisse Fazia aquele gomo-gomo Aquele esticar o braço Sei lá Como é que é o bagulho Dá XP aí Porco Vou testar o dano do fim Aqui agora Incêndio Todos Se bem que se é o incêndio 2 Vai dar mais dano No carinha aqui Finalizando com o raio de luz Level 3 Dead É Morocco Não, eu�로 Foi Mas o próximo É Compl�� É Para Rap , Mas o É É Com Eu Esperava Eu vos Eu Op Slow no cavalinho, e acerto o duplo de novo. Agora está dando relâmpago também, aí é foda. É bom marchar ao seu lado, mas sem ser indelicado. Por que lágrimas pintadas no rosto? Para refletir o senso de humor que a vida tem. Ah, entendi não, moço. Pois bem. Na vida eu sou o fim. XP Fim, fim, fim. Volte. Você é brabíssimo. Você não é mais brabo que a protagonista do anime, né? Protagonista? Ela é foda. Não é mais brabo. Não é mais brabo. Não é mais brabo. Obliterado. Batida. Toma. Não é mais brabo. 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 Margarit. Com quem eu planejo um dia estar casado? Com tragédia em vista no horizonte. Tu ousas armar. Armar não. Amar. Que belo. Não sabes que estamos todos no front? e aí agora vai naquele tempo lá que eu tinha ignorado né e vai pegar a galera a você esqueletinho boy é eu vou matar primeiro o bichinho de fogo aí depois eu troco para dar dano físico e aí e aí e aí e aí e aí a beleza e aí e aí a beleza Vamos trazer o famoso... a famosa Jain Jain, vamos soltar... Plática inversa E agora, ataque lento Pronto Não é demais Triches, ambos na mesma trupe Na luta, suponho que nosso ato fica fiado Sempre me fazes rir Única fã, graças a ti estou encorajado Fazer o templo aqui Bora ver Ainda mais baixo dos baixos para pegar a lua Aí Hector de fada Na vida sou triches? É foda Como é que eu chego ali? Acho que só por baixo XP Tô aqui fazendo grind absurdo Quero que o próximo boss Peço desculpas pelo vacilo Resistente ao fogo Resistente ao fogo Faz sentido Você... eu não dou nada Esse ceifador aqui, acho que ele continua sendo vulnerável A luz É É 600 e não morreu É foda Neste caso Enfim, é com você garoto Tocou voada, level 2 Esse cara aqui Tá boa Pelas barbas do profeta, hein Tocou voando A voz Com um livro de encantos piscianos. Leiam-o todo dia. Ah, esse negócio dá choque. Eu ia comentar no exato momento que eu estava a levar o dano. Esse negócio dá choque, mas não passa mais. Não lembrei agora. Acontece, acontece. Hum, dá uma provoada no de cima ali. Eu acho que ele é água. Nossa, o bicho foi obliterado da existência. O fim pode ser um pouco duro, às vezes. O que você não sabe é que ele só tem 13 anos. Jane, qual a sua idade? Tenho 10, eis a verdade. Hum, essas crianças, apesar de jovens, são tão capazes... ... Tá, como é que a gente desliga essa parada aqui? Se é que a gente tem que desligar essa parada. Hum... Tá bom. Levanta, vou... Eu passo pra cá. Eu passo pra cá. Eu passo pra cá. Hum... O que essa bagaça ali abre? Parece que deve ter alguma coisa. Ah, provavelmente abre esse pico. Ai... Agora vamos, desce. É, esse aqui machuca. Se o espinho mudou de cor, é porque esse aqui dá dano. Eu passo pra cá. Vem cá, bichinho. Eu vou sair XP. Seja lá o que for isso aqui, mano. É um peixe... É um peixinhoto, né mano? É um peixe com gafanhoto. Claramente, ele veio. Claramente. Não me perca cá. Que tem que desligar. Tem que desligar. E então você vai, né, te fazer um peixe com gafanhoto. Tem que desligar outro peixe com gafanhoto. Não tem que desligar um peixe com gafanhoto. É, não vai matar tudo lá não. É... Eu vou vir. Você vai ficar. Eu vou defender porque com certeza eles vão conseguir bater Nossa, os dois estão errando força, que isso? Agora eu vou morrer, hein Aí é fácil Aí é fácil Morra Ei, ô Angus, por que veste toda essa armadura? Pois sem ela, fico da sua altura Verdade pura Ele tem senso de humor, jura? Pergunta para ele Eu não Pergunta você, criatura Calma aí que eu estou tentando Ah, eu quero ver o que tem para lá Ah, tem um baú Show O cristal está em branco, sem marca Perdido na treva em barca Peixinho ou XP? O barulho desse peixinho vai Inhinhinhinhão, é muito bonitinho Sai Bovoada Bovoada Duques Da cabeça baixa ai, amiguinha Eu acabo com seus sofrimentos Eu vou procurar ela pós-batalha também. Olá, senhorita! Para trás, eu vou ser atacada. É um palhaço? Não, não, sou um bobo. Estou de olho. Melhor não fazer nenhuma piada. Ué, bobo faz piada, não faz? Ué, qual é a questão do bobo do palhaço? Tá! Vamos bater primeiro nos arqueiros ai, porque eles tem ataque que... Vamos voltar no tempo. Como você, minha cara Aurora. É triste que você está batendo um raio, eu acho. Nesse caso, você vai dar bastante dano no cara lá atrás. Vou voar, dano que está curando ali em cima. Beleza! Beleza! Acho que ele morre, mas... Não, morreu. Resolvido. Pior que ele é vulnerável a raio e tomou 22 de dano só. Do físico. Acho que ao invés de ele ser vulnerável a raio e físico, é só raio. Esse cara ali também, aparentemente. Vai lá. Meu nome é Gain. Por que tão triste? É apenas maquiagem, não viste? Como é o seu rosto por baixo? Sempre triste. Sempre cabisbaixo. Seus pais abandonaram você? Só sou assim. Não sei o porquê. Sinto muito pelos seus pais. Pela dor. É parte de mim. Sobrevivo com o seu amor. Sobrevivo com o seu amor. Ah, sei lá. Maldito! Ainda bem que não conta como um boscado. É... Acho que esse toma dano, na verdade. Vamos trocar. Pelo tempo. Não tem nada que perdiço. Não tem nada que perdiço. Que mergulho! Que mergulho! Use um peito do seu amor. E veia... Não tem nada que ver. Só mais uma boa. Eu vou encontrar o sweet. O que é muito legal. Se eu ver do sério? A gente vai me derrubando uma boa. É que é uma boa coisa. Mas eu acho que é muito legal. Você vai ter que se defender também porque ele vai ter dois ataques agora. Vamos usar a bática inversa todos, se bem que... Pula avante todos, que é para a gente ganhar velocidade. Dá o abaixo do inverso todos. Não tem como não. Beleza. Enfim, é muito OP. Não tem como não. É... Nossa! 712. Se ele é vulnerável a fogo, já sabe o que eu vou jogar agora, né? Incendio! Incendio em todos não. Incendio em level 2. Incendio em level 2. Ainda está viva essa desgraça. Opa, calma. Incendio. Boa. Senhor, inspiras medo até em aliados? Tenho medo de lutar ao teu lado. Removes a máscara ao dormir? Nunca consigo dormir. Minhas pálpebras não irão mais cair. Minhas pálpebras não irão mais cair. O peixe do capê está quase me atacando. Não tem nada aqui em cima. Peguei alguma coisa. Um brilho de magia. Mais coisa para deixar a aurora OP. Poder ilimitado, porra! Cheio de ponto para colocar, né? Pode colocar o contra-ataque. O raio de luz todos. Aí pegamos toda a linha de baixo. Deixa o bola. Você. Ataque lento todos. Pulavante todos. Aqui e aqui. Oengos. Aqui e aqui. E tremer todos. Tristes. Aqui. Presta para todos. Robert. Ataque duplo. E falta um ponto com a chuva de flechas. Acho que eu vou começar a colocar o... Aí. Pulavante todos. Porque aqui vai precisar muito. Bicho totalmente água aqui. Rubela. Continua colocando aqui. E é isso. Matheus. E é, Matheus. Trago para... Aurora. Trovoaram todos. Ah, é só um bastante dano de físico até. É dar menos dano é pelo menos acerto os dois. Não. Oxe. O cara... O cara usou o próprio pé de arco. Como é que foi isso? Raio de luz level 3 todo? Eles vão tomar muito dano eu acho. Mas eles estão tomando dano de luz no ataque. Então... Será? A empresa vai ser para todos. O cara usa o próprio pé de flecha. O que? Tá 200. Contra-ataque. Contra-ataque. Contra-ataque dele. Ah, não dá. Sim, apanhou mais. Subiu de leve e já está full life. Rubela. Coloca aqui. Fim. Aqui. O que é esse furo dos capelhos? Aumenta o poder de todas suas magias em 20%. Ah, isso é bom, né? E aqui, chuva de flecha, level 3. Show de bola. Espera aí rapidão. Só mais bonos zaps. Pronto. Tá difícil subir aqui, hein? Quero pegar aquele baú. Acho que não tem como para ele. Tem que ser por aqui. Ou não. Parece que não tem passagem. É. Ah, o Psyche não está extremamente nerfado aí, Fred? Vale a pena, hein? Esse veio da frente para me buscar no último momento. Ok. Incendio todos a gente tem, né? Para acertar esses gargulhos aí. E raio de luz, level 3 tudo. Opa. Agora bem seja normal porque acho que senão não vai dar tempo. Vé. Beleza. Defende ai que vai vir bronca. Ah, se ela não piorar o que você queria, estou tudo certo. Independente do nerf que ele está, vai ter que se divertir usando ele. Defende de novo que o cara vai atacar antes de mim. Incendio nesse cara aqui. Cortar todos. Fela da mãe. Provoada. E cortar. Acerto crítico. Ok, ok, ok. Eu já peguei o item que estava ai, jogo. Tem um item para cá, mas eu estou ouvindo uma põe de ar. Posso sentir que ela está indo para baixo. Não é impossível de voar por ela, mas... A leve resistência. Meu Deus, quase. Tem um item ali em baixo que eu não peguei. A facção de Nergo é ridícula no estado virtual. Os cara parece que não abriu uma página de Lord Nergo para ler como é que eles funcionam em combate. Aí, felizmente, já tem mod para arrumar isso. Porque eles são lentos, mas os bichos são tanques que são uma porra. Deveriam ser, pelo menos. Aí, os caras só aumentam a vida deles e falaram, ah, eles são tanques né velho. Todos? Estátua de pesquisada, porra. Trovoada, todos. Raio de luz, todos. A porra. A porra. Ai, está lá onde nem o bote. Nossa. Triple kill, kill, kill. Ponto de habilidade. Ponto de habilidade, vamos ver. É, pode pegar a luz destelar, que gasta menos MP agora, ou bufar meu bloco importante, né? Eu prefiro, na verdade, porque a outra skill lá de luz eu acho muito forte, porque ela dá obliterar. Que é a chance de matar os caras instantaneamente. Tristes, põe pressa a todos. E de habilidade é isso. Fonte, mostre desalento. Mostre do pai o sofrimento. Vamo lá, pai da aurora. Vossa Alteza, as águas estão subindo sem medida. A situação é grave, sua respiração está comprometida. Música Música A CIDADE NO BRASIL